Trazendo aqui hoje mais um lindo recibo da Gradient Spectre 87, a gente começa pela lateral aqui, vemos a parte superior do gabinete e a outra lateral, tudo muito bacana, a gente passa aqui para o painel traseiro, onde a gente pode ver que está em muito boas condições. A gente vai vendo aqui, modelinho dele aqui, todos os descritivos em muito bom estado, conexões de antena AM, FM, muito bom estado também, tem aqui o serial meio apagadão, muito antigo, e aqui antena de AM, ainda com descritivo. Aqui as conexões de caixas acústicas, aqui em cima o sistema A, aqui embaixo o sistema B, até 4 caixas, e aqui a gente vê o computador de voltagem 110 e 220 volts, a gente vai vendo aqui, ele tem ainda conexão específica para aparelhos da Gradient da época, e tem ainda uma tomada elétrica para fornecer energia para outros equipamentos. A gente vai vendo que ele está com a tomada em muito boas condições, e tem aqui as conexões RCA para tape deck, aqui para você ligar auxiliar, notebook, né, ligação de tape deck também é possível fazer isso, tá, a entrada aqui, play, e auxiliar, funcionam da mesma forma, você pode conectar vários outros equipamentos. Aqui toca discos com aterramento, aqui você tem uma caixinha, onde vai ali um compartimento para pilhas, para quem quer deixar memórias de FM, coisa do gênero, essas pilhas garante, quando acabar a energia elétrica, que as memórias não vão se perder, era um recurso da época, que hoje nem é muito usado. Está muito legal, eu vou fazer as conexões virarem, a gente já vai ver esse aparelho funcionando. Já viria aqui o receiver, a gente vai poder apreciar esse equipamento, né, pela parte da frente também. Cabinete está super bonito, não tem marcas, nada, não, assim, muito, muito bacana mesmo. E ele está com o painel também em muito boas condições. Algumas marquinhas de uso, né, aqui em cima, nesse filete aqui, que faz a quina, mas a parte frontal está muito bacana, né. A gente vê que o aparelho tem esse compartimento, com algumas regulagens de graves, agudos, né, balanço, e aqui você seleciona o sistema de caixas acústicas A ou B, podendo ligar, né, como a gente já viu, até quatro caixas, né. Tem aqui o Loudness e o modo Steremon. Aqui você vai ter teclas de memorização, isso aqui é o automático, o manual para busca de estações. Tem aqui as teclas para você subir ou descer as estações, e aqui você escolhe o aparelho que vai tocar tape deck, né, o FM, o toca-discos, enfim. Vamos ligar o aparelho aqui, ó. Liguei aqui o botãozinho, ele já aparece. Vamos fazer aqui a busca de estações rapidamente. A gente vai vendo o sinal aqui, né, aqui é o LED de funcionamento. Essa barrinha verde aqui em cima do zero é o sinal de estéreo. Ela tá marcada aqui, ó. Então vamos aumentar, vamos subir mais aí rapidamente. A não sair do ar. É que todo mundo pensou que... Efeito em município, menino. Caso no STJ... Aí ele vai passando aí, pegando várias estações aí, né, como a gente vai observando. O sinal tá muito bom. E ele acende a luz de estéreo também. Já deu pra ver que pega muita coisa, né. Então vamos passar aqui, ó, pra fono. Quando aciona a fono, ele apaga o painel, né. O painel é só pra quando tá com um rádio. A gente vai descer aqui uma faixa aqui. Pegou o final de uma, o início da outra. A gente vai ver aqui, ó. O canal do lado direito tocando. O lado esquerdo também. O nível tá bem baixo, viu, gente. Vou colocar aqui no CD, vou baixar o volume. E colocar aqui no CD. A gente vai ver aqui, ó. O lado esquerdo funcionando. Também o estéreo tá bem legal. Então a gente vê que é um equipamento. Toca CD, você pode ligar o notebook celular, né. O aparelho aceita todas as entradas. Toca disco, que é muito importante nos dias atuais. E funcionando perfeitamente. Eu, com isso, vou ficando por aqui. Agradeço a atenção de todos vocês. A gente viu aí o Spectre 87 da Gradiente. Grande abraço a todos. Até o próximo vídeo aí. Um grande abraço. Até lá. Tchau. 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 Tchau.